1 1 1 1 1 Bora aprender a fazer o challenge da Taya Eu postei esse vídeo e muita gente falou Ramana não é assim, Ramana tem a música original Então eu tive que convocar o quadro que vocês mais gostam Que a Humana ajuda E a gente vai sair desse vídeo e fazer a lupa Então a primeira coisa que vocês já sabem Já separei no espaço da nossa casa Primeira coisa, vamos imaginar que tem uma bola aqui na frente e a gente quer chutar ela Bom, agora vamos pisar o nosso pé de volta no chão Enquanto a gente faz uma cobrinha com o nosso corpo Bom, vamos imaginar que tem uma bola aqui na frente e a gente quer chutar ela Bom, daqui eu vou pensar em pisar um pé pra trás E quando eu piso é como se eu estivesse caindo pra trás E o meu pé da frente ele levanta como se também fosse chutar algo Bom, a gente vai fazer isso duas vezes Chuta, cobrinha, cai De novo, chuta, cobrinha, cai Quando eu for voltar daqui Eu só vou pensar em inclinar o meu tronco Pra ficar assim E quando eu vi a Taya fazendo eu entendi que na verdade é joelho Só vai pensar em fazer Abre, apontando os joelhos pra fora E fecha apontando eles pra dentro Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre Daqui eu vou imaginar como se tivesse uma bola bem na minha diagonal Vou chutar ela de novo Bom Primeiro eu chuto pensando em girar Gira Daqui eu vou fazer um dos steps que eu mais gosto Basicamente eu vou pensar em andar pra trás Só que pisando sempre duas vezes É basicamente assim Piso rebolando Um, dois E eu já paro de costas Pra fazer a parte do rebolar deslizando A minha mão ela só acompanha Bom, 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 bom Agora bora tentar na música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí